Salve família, salve bem-vindos ao canal Joker Farina de Division 2 Brasil. Pessoal, estou aqui, olha que alegria pessoal, estou aqui no Discord do Joker Farina, você pode adentrar no Discord, você será muito bem-vindo. Você e seus amigos, tá bom galera? Temos aqui todos os membros aqui do Joker Farina, né? O pessoal está sempre muito bem formado, criando amizade, jogando com amigos, fazendo raid, fazendo incursão, formando aquele item, marcando aquela jogatina, conhecendo amigos, enfim galera. Entre aqui no Discord de Joker Farina que é muito mais interessante, é muito mais legal você jogar em grupo e fazer novos amigos. Não é mesmo? Então o link está aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para você entrar aí no Discord de Joker Farina para você jogar com outros agentes. E galera, aqui é um canal, veja bem, o servidor de Joker Farina para você entrar e aqui tem um canal chamado Ubisoft, que a Ubisoft coloca as novidades que estão por vir, o que updates, e eu me deparo aqui com o update e vai ser arrumado a mochila de Natal, galera. Então isso é uma notícia muito boa. Então aqui a performance da estrutura e o updates para a correção do festival da mochila, né? O festival de Natal da mochila no PVP, pessoal. Então galera, vamos dar uma clicada aqui, ó. Vamos cair aqui no ex-antiga Twitter. Vamos traduzir o post. Então aqui diz, pessoal. Para realizar atualizações de infraestrutura e corrigir o problema da mochila festiva e delivery no PVP, que é a mochila de Natal, onde você joga as granadas e acaba bugando tudo, matando todo mundo. Desativaremos os serviços do D-Division 2 para manutenção programada nesta terça-feira. Amanhã, tá pessoal? Será dia 16 de janeiro às 5h30 da manhã no horário de Brasília. Bom, o tempo de inatividade estimado será aí de 5 horas. Galera, 5 horas para arrumar esse probleminha aí. Parece que o negócio tá bem, né? Tá bem feio lá, hein? Por que são necessários dois remendos para consertar essa porra de mochila? Basta retirá-lo indefinidamente. Concordo plenamente com o Zack Cooper, tá? Concordo plenamente com ele, né? Aí tá aí o pessoal aí deixando a sua opinião, né, galera? O BFUX, that's why. Oh my God, look at that, bro. Ok, pessoal. Essa informação, essa é a notícia. Então, eu estou muito triste porque eu estava adorando jogar granada nos cotocos, né, galera? Embora as pessoas estejam me chamando de cotoco por eu estar utilizando essa mochila, que, na verdade, usaram contra a minha integridade e eu apenas retribuí da mesma moeda. E eu estou muito feliz agora. Agora voltaremos ao PVP normal, com fogo, com torreta, né, galera? Com sangramento, enfim. Tudo aquilo que a Ubisoft adora, que é efeito status. Tá bom, galera? Porque bala que é bala mesmo, poucos usam, não é verdade? Então é isso, pessoal. Essa é a notícia amanhã, correção aí da mochila de Natal. Desculpe o meu sarcasmo aqui, né? Desculpe aí a Ubisoft, tamo junto. Sabe que eu adoro os jogos de vocês. Mas quando tem que criticar, eu critico, não é verdade? Então tá aí. Tá bom, galera? Então inscreva-se no canal, deixa aquele like, ativa o sininho. Inscreva-se aí no canal, galera. A sua inscrição aqui no YouTube é gratuita, não é cobrado absolutamente nada e você sempre fica muito bem informado e não esqueça também de entrar aqui no canal, nos servidores do Joker Farina aqui no Discord, tá bom? Tamo junto, a gente se vê aí no próximo vídeo. Fique com Deus e espero que vocês estejam gostando aí dos videozinhos de PVP, de entretenimento que eu tô colocando no canal, tá bom? Inscreva-se, tamo junto, família. Inscreva-se, tamo junto, família.